O Sindicato dos Professores está organizando uma campanha extremamente positiva, com o primeiro esclarecimento da sociedade, da importância da valorização dos profissionais da educação. Portanto, o movimento é legítimo, tem todo o meu apoio, sou professora, tenho muito tempo de contribuição, organização, desenvolvimento da educação. Estou junto nessa luta mais uma vez. É impossível você ter um Distrito Federal com desenvolvimento, sem investimento na educação e valorização dos profissionais da educação. Portanto, é necessário que o governo apresente uma proposta que atenda à reestruturação da carreira e atenda às demais reivindicações da categoria que são legítimas. E é inaceitável que os professores do Distrito Federal recebam o 23º salário das categorias de educação superior. Então, essa isonomia perseguida há tanto tempo pela nossa categoria é fundamental para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida e melhores condições de trabalho na escola pública de qualidade do Distrito Federal. Se inscreva no canal. E aí